E eu vou, Cadote Cop, com o deporte. 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 a Porto de seis horas e meina, e agora eu tenho quatro jogos em primeiro dia, e de dois dias eu tenho quatro jogos em primeiro dia, mas com todos os palpados eu tenho um jogo de sede e muito mais afortunadamente o penalti para dar um sossego para eu ir ao terceiro e quarto lugar. Tremendo, eu vou mirar aqui para Blasnan, eu tenho papel de gel, não sei se você tem aqui outro, é coca para não sacar quem está, sacar bala, quem tem aqui, é tudo bem.